Nós estamos declarando algumas palavras sobre o Ministério de Louvor, desde que o ano começou nós começamos a declarar sobre eles, que o Ministério de Louvor da IVP, ainda este ano, vai gravar algumas composições, aleluia, se esse Ministério tem abençoado a sua vida, se aquilo que flui através deles tem ministrado ao seu coração, como pastor eu quero pedir para você, interceda pelo Ministério de Louvor da igreja, as configurações mudam, as composições vão mudando, mas a unção de Deus derramada sobre o Ministério permanece, você vem na terça-feira, é uma configuração, você vem na quinta, é outra configuração, mas a unção é a mesma, então ore por esse Ministério de Louvor, ore por este projeto. Gente, eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração, um tema que é muito importante e que foi um pouco esquecido nos últimos anos e agora, por conta da pandemia, ele foi reacendido, foi trazido à tona, trazido à baila novamente, mas de uma forma muito complicada, muitas pessoas estão falando sobre escatologia, mas falando de uma forma que ao invés de promover paz e descanso em Cristo, promove terror nas pessoas. Então as pessoas começam a enxergar um monte de coisa naquilo que não existe e orando ao Senhor, eu decidi ministrar uma palavra de Deus ao seu coração, que se encontra Mateus capítulo 25, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo de número 25, e você que nos acompanha pela internet, quero pedir um favor para você, você que é membro da nossa igreja, está conectado conosco, envia esse link para algum irmão e diz, ó, o pastor tem uma palavra hoje muito importante para nós, compartilha esse link e diz, gente, vem para cá, vem para o culto, porque esse momento é o momento onde a palavra de Deus vai falar ao nosso coração. Mateus capítulo 25, versículo 1 até o versículo 13, quem encontrou diz amém. Gente, nós vamos começar, provavelmente sem ser, nessa semana ou na outra, o nosso curso para batismo. Então se você deseja se batizar, vou pedir para você passar ali atrás, conversar com a Simone, dá o seu nome, o seu telefone e nós vamos explicar para você quando nós começaremos o curso para batismo, assim está escrito na palavra do Senhor, mesmo assentados, porém com atenção. O reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram as suas candeias, saíram para encontrar-se com o noivo, cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo, as prudentes, porém, levaram um óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias, as insensatas, disseram as prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. A parábola das dez virgens tem como pano de fundo o tema da escatologia, que começa no capítulo 24 de Mateus, Jesus vai falando uma série de coisas acerca dos últimos tempos. E então ele conta duas parábolas, a parábola das dez virgens e a parábola dos talentos. Elas, na verdade, se complementam. Elas se completam. Para você entender uma, você tem que observar a outra também. Não adianta eu falar sobre a parábola dos talentos se eu não tiver na minha cabeça qual é o tema principal que serve como base para essa história. Não adianta eu ficar falando sobre as dez virgens se eu não tiver na minha cabeça que Jesus está ensinando uma lição para os seus discípulos acerca das últimas coisas, acerca dos últimos tempos. Então, o tema principal da escatologia, da parábola é a escatologia. É preciso estar preparado para o dia do juízo. Aleluia! Presta atenção, se você não sabia, hoje eu vou informar você. Chegará um dia em que todos nós nos apresentaremos diante de Deus. Todos nós estaremos diante do Senhor e vamos mostrar diante de Deus as nossas mãos e o fruto das nossas mãos. O que nós fizemos com tudo aquilo que o Senhor nos deu. O que nós fizemos com os talentos que recebemos. O que fizemos com os dons que recebemos. O que fizemos com a palavra de Deus que nós temos a nosso dispor. O que a gente fez com a vida que a gente ganhou de Cristo Jesus. O noivo na parábola é Cristo. As virgens representam a igreja. Então, a ideia é, o noivo vai chegar para a festa nupcial. As virgens que simbolizam a igreja, elas precisam estar preparadas. Elas precisam estar atentas. Eu gostaria de conversar nessa noite sobre três detalhes que eu percebo nesse texto. E esses três detalhes resumem toda a minha compreensão sobre escatologia. Tem muita gente que pergunta para mim, pastor, o Senhor é pré-milenista? O Senhor é pós? O Senhor é dispensacionalista? O Senhor é pré-tribulacionista? O Senhor é o quê? Eu falei, eu sou bíblico. Só aquilo que a Bíblia diz. A minha escatologia, ela é muito simples e ela é muito prática. Ela é muito tranquila. E parte dela está baseada em Mateus capítulo 25. Algumas características desta parábola. Alguns detalhes. Vamos pensar primeiro nas noivas. O que que elas têm em comum? São dez noivas. Todas elas estão esperando o noivo. Você percebeu que todas elas estão esperando? O problema não é não esperar. Porque todas elas estão esperando. Todas elas estão aguardando. Todas elas sabem que o noivo vai chegar. Todas elas sabem que o momento de se encontrar com o noivo está se aproximando. Então, elas estão esperando o noivo. Todas elas tinham lamparinas. Todas elas... Todas elas receberam algo que deveriam manter acesa. Todas elas receberam algo que era para facilitar e para prepará-las para se encontrar com o noivo. Quando você entrega sua vida para Cristo Jesus, tudo aquilo que é necessário para que você aguarde a volta de Cristo, já te foi confiado. Aleluia! Você tem o Espírito Santo de Deus, que te ajuda a compreender as Escrituras. Você tem o Espírito Santo que te ajuda a orar. Você tem o Espírito Santo que te incomoda, que te constrange. Essa é a palavra que eu queria. Quando nós pecamos. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Então, você tem tudo o que você necessita para aguardar o noivo. Elas tinham... Elas estavam esperando o noivo. Todas elas tinham lamparinas. Todas estavam reunidas no mesmo lugar. Olha que coisa interessante, gente boa. Todas elas, pastora e marido, estavam reunidas ali, bonitinhas, no mesmo lugar, esperando. Gente, a diferença é que cinco agiram com prudência. E cinco, não agiram com prudência. Cinco, disseram, pode ser que ele demore. Vamos levar azeite. Outras cinco, não se preocuparam em levar algo, caso o noivo demore. Esse é o problema. Lição importante nesse momento, nessa... Da mensagem. A vida em comunidade. Presta atenção nisso aqui, gente boa. A vida na comunidade não exclui as nossas responsabilidades pessoais. Aleluia. A vida na igreja não exclui a nossa responsabilidade individual, pessoal. Ah, eu vou na igreja porque aí eu me garanto para a semana. Não cai nisso. Você vai na igreja porque a gente vai tocar fogo na sua fé. Desculpa usar essa expressão. Você vai na igreja porque você vai receber uma carga de Deus. Algo vem sobre a sua vida. Mas, a responsabilidade de orar é pessoal. A responsabilidade de fazer um devocional diário é pessoal. Eu ajudo a igreja naquilo que eu posso. Antigamente a gente fazia boletins. Quem é dessa época aí? Quem pegou a igreja na época do boletim ainda? Meu Deus, agora eu me apavorei. Não, gente. Levanta a mão. Quem é de igreja que antigamente o pastor fazia boletim no domingo? Levanta a mão aí. Pelo amor, gente. Não é só eu que estou lá na arca, não. Tem mais gente junto comigo aí. A gente fazia o boletim e a gente colocava os textos semanais. Para a pessoa olhar aquilo durante a semana. O que o pastorzão aqui faz com vocês? Se você for para as nossas redes sociais. Você vai ver que todo santo dia eu coloco um devocional. Um versículo bíblico e uma pequena reflexão. Que é para te ajudar a fazer o seu devocional. Mas você precisa entender que a responsabilidade é? Diga minha. A responsabilidade é? A responsabilidade do devocional é? A vida na comunidade não exclui a minha responsabilidade pessoal. De ler a Bíblia e meditar sobre ela. E de orar ao Senhor. Todos os dias, gente, guarda isso no seu coração. Todos os dias, eu e você, temos o poder de decidir sobre atitudes, pensamentos e escolhas. Nós temos o poder de decidir sobre o que vai ocupar nossa mente. Como nós vamos viver e quais serão as nossas escolhas? Se aquilo que eu estou fazendo ou aquilo que eu estou para fazer, glorifica Cristo ou não glorifica Cristo? Promove comunhão com Cristo ou promove separação de Cristo? Decida então, meu irmão, em nome de Jesus, fazer aquilo que agrade a Deus. Aquilo que promove comunhão com Deus. Decida ser prudente. Aleluia! Primeiro detalhe, detalhe das noivas. Então, o que me chama a atenção na escatologia? Seja prudente. Viva uma vida onde você vai olhar para trás e você não vai se arrepender das decisões que você tomou. Segundo detalhe nesse texto. O tempo. Repita comigo, tempo. Tempo é um fator muito importante. A Bíblia diz, o noivo vem. Quando? Não sei. Mas ele vem. O noivo vem. Ninguém sabe quando, gente, na história da igreja, Muita gente tentou adivinhar quando que Jesus viria. Escreveram livros. Está por aí esse negócio todo. Muita gente falando, olha, ele vai voltar. Ele está chegando aqui. E é ali e tal. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Eu e você não sabemos e não cabe a gente ficar tentando descobrir quando é que é a hora. Porque você não vai saber. Eu sei que o pessoal toca o terror nesse tema. Ah, não, você tem que... Jesus está voltando, está as portas, a trombeta está tocando. Aí o pessoal coloca. Gente, sangue de Jesus tem poder. O pessoal coloca uns vídeos na internet que não tem nada a ver. Nada a ver. Um anjo se movendo na nuvem. Quem já viu esse vídeo aí? Vocês estão ligados na parada. Vocês já viram esse negócio. Nada a ver. Por quê? Porque o dia e a hora, ninguém sabe. Nós só temos uma certeza e esta certeza nos basta. Ele virá. Ouviu-se a voz que dizia, o noivo se aproxima. Irmãos, esta é a única certeza que nós temos. Cristo Jesus vai voltar. Assim como Ele subiu e está à direita de Deus Pai, Ele também voltará. Mas não voltará mais como um cordeiro. Não voltará mais como um servo. Não voltará mais como um escravo. Ele voltará como o rei dos reis. Senhor dos senhores. Na sua coxa estará escrito, rei dos reis. E Senhor dos senhores. Aleluia. Irmãos, as pessoas se preocupam demais em querer adivinhar o tempo. E se esquecem que melhor do que adivinhar o tempo. O tempo é viver preparado para o dia que Ele voltar. E essa é a segunda lição que, para mim, é um fundamento de escatologia. Quando Ele volta, não sei. Eu só sei que Ele volta. Eu só sei de uma coisa. Eu preciso estar preparado. Vou dar um exemplo bem prático para vocês aqui. Estava conversando com o Rafa. Falei, Rafa, posso usar você para ilustrar esse momento? Pode, pastor. Pode sim. O Rafa, por exemplo. Gente, se vocês me chamarem. Pastor, vamos sair para pescar depois do culto. Depois do culto, a gente vai reunir a galera. Vai pescar embarcado. Vai tudo para o mar pescar. Eu vou falar para você. Não vai dar. Por que não? Porque eu não tenho varinha de pesca. Eu não tenho equipamento. Eu não tenho colete. Eu não tenho nada que me habilite entrar no mar e pescar. Agora, se você chegar para o Rafa. Fala, Rafa. Nós vamos sair. Depois do culto, vamos pescar. O que você fala, Rafa? Bora, né? Vamos embora. Por quê? Porque o Rafa tem equipamento. O Rafa tem varinha. O Rafa tem tudo quanto é tralha de pesca. Então, o Rafa está preparado. Essa é a grande lição que eu queria deixar para vocês. Não se preocupe com o dia. Se preocupe apenas em estar preparado para aquele dia. Porque o noivo vem. Sem demora, ele vem. Então, antes de você ficar dando ouvidos para essas coisas. Ah, é hoje, amanhã. É até o final do ano, 2020 e pouco. Não me importa. O que importa para mim é que eu esteja preparado para aquele dia. Preparo o teu coração. Prepare a sua vida. Prepare a sua... A sua família. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E queria chamar o Ministério de Louvor para cá. Por favor. Você está preparado para este dia? Eu queria que eles cantassem aquela música, O Noivo Vem. Você está preparado para aquele dia? Queria que você fechasse os teus olhos um minutinho só, enquanto eles se organizam aqui. Você está preparado? Você está preparada para esse encontro? Como está o teu coração? Como está a tua vida com Cristo? Você tem alimentado uma vida de comunhão com Jesus? Você tem buscado a presença de Cristo? Você tem meditado na Palavra de Jesus? Ou será que a igreja Jesus é para você apenas uma ferramenta para resolver os teus problemas? Será que Jesus é para você apenas uma pedra de toque? Em que você se lembra dela quando você precisa resolver algum problema? Não, meus irmãos. Jesus não é uma pedra de toque. Jesus não é o mágico da lâmpada. Jesus não é nada disso. Jesus, Ele é Senhor e Ele é Salvador. Ele veio para salvar. Ele veio para resgatar. E Ele enviou o Seu Espírito para nos manter preparados. Porque o noivo virá. Irmãos, nós estamos vivendo a geração Onde os crentes mais têm ferramentas. Mas talvez somos a geração mais fragilizada. Com menos conhecimento da Palavra. Apesar de tanto conhecimento que a gente tem. Com tão pouca profundidade na Palavra. Para algumas pessoas é normal Elas se dizerem cristãs e lerem horóscopo, por exemplo. Deixa eu ver o que diz hoje lá para mim. Eu vou decidir conforme o que Ele diz. E não conforme o que Jesus te instrui. Para algumas pessoas hoje em dia Jesus é um modelo Mas Ele não é o Senhor da sua vida Ele te ajuda Mas não te governa Cuidado irmãos Porque o noivo vem E o que mantém a nossa lamparina acesa Não é o nosso conhecimento Não é a nossa conta bancária Não são as nossas posses neste lugar O que mantém a lamparina acesa É a comunhão com Cristo É viver uma vida de dependência de Deus É o nosso coração Está voltado para as coisas do alto Desenvolva uma vida de fé Abençoada Busque a Deus em oração Se arrependa Das obras más E o teu coração Possa voltar-se Inteiramente Para o noivo Porque o noivo Preve Vem Coloque-se em pé Eu gostaria de orar por você 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 Eu gostaria de orar por você